Viva a World Cup, viva o futebol, viva Ronaldinho, Rivaldo, viva a seleção brasileira, viva o Brasil! Viva a World Cup, viva a seleção brasileira, viva o Brasil! Viva a World Cup, viva a seleção brasileira, viva o Brasil! Viva a World Cup, viva a seleção brasileira, viva a seleção brasileira, viva o Brasil! Viva a seleção brasileira, viva a seleção brasileira, viva a seleção brasileira, viva o Brasil! Viva a seleção brasileira, 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 viva a seleção brasileira Teu e seu, igualzinho Teu e seu, o calendário é flor E nunca, 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 nunca E solta o grava-tado que olhou E verso nós e nem favor Vamos lá Brasil, bola na área É gol, vamos lá Vamos se baladeira O amor de Julieta Igualzinho meu ser Igualzinho meu ser Mas o amor Tchau, obrigada Uma mais Igualzinho Igualzinho Suiza lá Vamos lá Para o lado direito Vamos lá E agora Para o lado direito Vamos lá Vamos lá Vamos lá The people Everybody, everybody! Please, everybody! Everybody! Desça daí, vá! Vai, vai, vai! Mais rápido, mais rápido! Vai pra trás, vai pra trás! Be fair! Take care with the cameras, ok? One, two, one, two, three, four! Come on, everybody! Amor de Julieta e o meu! Amor, merci beaucoup! Igualzinho meu, seu! Igualzinho meu, seu! Mais o amor de Julieta e o meu! Amor! Julieta e o meu! Igualzinho meu, seu! Igualzinho meu, seu! Você é um grande, grande, obrigado! Brasil! 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 Brasil!